Hoje é segunda, 25 de março, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. O nome de um provável novo técnico do Botafogo tomou conta das redes sociais no último domingo, ontem mais precisamente, e é o assunto pra gente conversar. O Botafogo segue em busca de um comandante, já que Fábio Matias, que está à frente do Botafogo há 30 dias, está como interino, já John Textor segue ali atrás de um comandante. Kik Setien aparece ali como um dos nomes, a imprensa espanhola colocou o treinador na mira do nosso clube, as conversas estão em estágios bem iniciais, ainda não houve uma proposta, assim, do português Pedro Martins. Também aparece como um dos prováveis nomes que o John Textor trabalha, que o John Textor conversa, mas também sem uma proposta oficial para o técnico português. Este tem até uma ligação com o principal nome do Botafogo, que é Chiquinho Soares. Além disso, tem outro nome? O Texor teria um plano C? Botafogo oficialmente não fala, mas eu não duvido que o empresário norte-americano tem uma cartinha embaixo da manga. A gente conhece como o Texor trabalha. Tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia de uma maneira rápida e fácil, procure a Agile ou a Agile Especializada na Antecipação do FGTS. De repente você quer buscar ali o fundo de garantia e não sabe como, através do atendimento especializado da Agile, você pode ter todas as informações. Dinheiro rápido, dinheiro fácil, dinheiro que é seu, através da FGTS. Tire todas as suas dúvidas. Vou deixar o link da Agile, tanto no primeiro comentário e na descrição. Ontem, pela manhã, o nome de Kik Setien apareceu como um dos nomes prováveis que o Botafogo quer em relação ao John Texor estar em busca. Essa notícia surgiu na Espanha e tomou conta do noticiário Botafoguense durante o dia. É uma informação que procede. O Botafogo realmente, através do John Texor, tem ali conversas com agentes do técnico espanhol, que já trabalhou na equipe do Barcelona, trabalhou no Betts e, recentemente, seu último trabalho foi no vídeo a real equipe espanhola. É um técnico experiente que entra dentro daquilo que o John Texor quer, de um jogo de posse, um jogo do tic-tac, um time propositivo, mas ainda você não tem uma negociação avançada com esse profissional. Pelo menos até ontem, domingo, quando a gente teve as últimas conversas em relação a esse profissional. Há alguns dias, o nome do Pedro Martins aparece ali como um alvo do Botafogo e realmente é um dos nomes que o John Texor avalia. É um nome que o John Texor gosta, mas este está empregado na equipe do Algarafa, do Catar. Tem contrato até o meio deste ano e é um técnico que tem um jeito de jogar também que entra dentro daquilo que o John Texor quer. Um jeito mais propositivo, um jeito que gosta de ter a posse de bola. Um técnico também que é tido como um dos grandes nomes da nova geração dos técnicos portugueses. O Pedro Martins tem 53 anos, o Kik Setien 65 anos. E sobre o Pedro Martins, alguns pontos são bem interessantes. Ele trabalhou com o Tiquinho Soares, o nosso grande jogador, durante duas vezes na sua carreira. Uma vez foi na equipe do Vitória de Guimarães, lá de Portugal, onde eles atuaram pouco tempo. O Tiquinho, ao lado ali do técnico, fez 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. Logo na sequência, ele jogou no Porto. E o Tiquinho, quando estava jogando no futebol chinês, foi depois de um pedido do técnico Pedro Martins, que estava na equipe portuguesa e pediu a contratação do Tiquinho Soares. Inclusive, o Tiquinho chega a falar na sua apresentação a respeito do técnico. Abro aspas para o Tiquinho em uma declaração dada a época. Existiam várias propostas, mas preferimos vir para o Olimpiakos. Já cheguei a trabalhar com o técnico do clube anteriormente no Vitória de Guimarães, praticamente no começo da minha passagem por Portugal. Chegamos a ter uma conversa por telefone bem antes e acreditamos no projeto. Espero grandes coisas para este grande momento. Então, você teve essa situação do Tiquinho Soares, que foi um jogador que passou ali pelas mãos do técnico Pedro Martins. O Pedro Martins é um nome que já passou aqui no noticiário brasileiro algumas vezes. Ele já esteve na mira do Flamengo, já esteve na mira do São Paulo, já esteve na mira do Grêmio. Várias vezes em que o futebol brasileiro precisava de um técnico, o nome do atual técnico do Algarafa aparecia na mira. São nomes que o Botafogo trabalha através do John Textor. São nomes que o John Textor gosta, são nomes que ele avalia, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu jeito, cada um com a maneira que ele tem para encarar o futebol. Não tem, por hora, nada avançado em relação a esses dois nomes. São mais dois nomes que apareceram na mesa do dono da SAF e do Botafogo. TF, mas teria uma terceira possibilidade? Não descarto. O John Textor ter também um outro nome, que ele trabalha em sigilo absoluto. O sigilo é muito importante nessas negociações. Pessoas próximas ao John Textor chegaram a conversar de que quando o Glorioso fecha com, na época, o Luiz Castro, chamou a atenção do Corinthians, e o Textor teve que pagar até um pouco a mais do que poderia para o ex-técnico do Botafogo, hoje no Alnácer, pela concorrência. E o Textor meio que está com esse receio de novo. Poxa, estou trabalhando aqui no sigilo. E, de repente, alguém vai em busca de algum dos técnicos que eu quero. Isso vai acontecer ali uma força no mercado para que o nome que a gente esteja negociando ali totalmente no sigilo, esse nome apareça e a negociação possa ganhar uma força. Então, eu não descarto um terceiro nome. Não descarto mesmo que exista uma terceira força, uma terceira via entrando para o lado que a gente viu muito sendo falado em 2022 aqui no Brasil em relação ao novo técnico, né? Da gente ter ali um outro nome aparecendo, um outro nome que o Textor esteja negociando totalmente à parte. Não descarto essa possibilidade. Entre os nomes do Pedro Martins e do Kik Setien, eu prefiro o do Pedro Martins. Por causa do idioma, por ter feito bons trabalhos, por ter sido um técnico que já ganhou o título. É um nome muito interessante, sim, o do Pedro Martins. Claro que existe aquela questão que eu venho falando, que a gente vem debatendo sobre o tempo de trabalho, sobre como ele vai chegar no futebol brasileiro, se ele vai conseguir implementar de uma maneira rápida aquilo que ele pensa de futebol, a paciência do torcedor, tudo aquilo que eu venho falando nos últimos dias do canal. Porém, é importante que o John Textor avance em relação a qualquer tipo de negócio, né? Que ele avance em qualquer tipo de ação sobre o novo técnico. Mas começaram, depois de mais de 30 dias da saída do técnico Bruno Laje, os nomes que o Botafogo, através do John Textor, está negociando. Vamos ver se essas negociações avançam para que, finalmente, o Botafogo vá para o caminho final e contrate o seu comandante para esta temporada e, muito provavelmente, para a próxima temporada. Eu acredito que, fechando com qualquer técnico destes, o Botafogo não faça um contrato até o final de 2024. Deve ser um contrato de médio e longo prazo, visando aquilo que o John Textor sempre quer, que é um projeto. É olhar o projeto do Botafogo, olhar o Botafogo por mais tempo, ter o Botafogo mais à frente, durante algum tempo. Vamos aguardar. Pedro Martins, Kik Setien, uma terceira via? Hoje, talvez amanhã, nos próximos dias, mais para frente, acho que nós seremos novidades a respeito da busca do Botafogo por um comandante. Comentem aqui, qual seria o seu nome favorito? Pedro Martins, Kik Setien, você pensa em outro técnico ou manteria o Fábio Matias? Vai lá aqui embaixo. Beijos, Giro de Notícias entrou mais cedo hoje. Ontem, como eu falei anteriormente, teríamos só dois vídeos, tivemos só dois vídeos, mas hoje, normalmente, giro, almoço e noite, três conteúdos para vocês. Beijos, tchau, tchau, fui. Tamo junto sempre. Valeu pelo carinho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho